Ainda falando de Divinópolis, três pessoas, incluindo uma assessora do Fórum de Divinópolis, foram presas na operação Efeito Colateral, que desarticulou um esquema de estelionato contra o Estado de Minas Gerais. Os suspeitos causaram um prejuízo superior a R$ 656 mil aos cofres públicos. Segundo o GAECO, o esquema foi arquitetado por uma assessora lotada na vara da Fazenda Pública e Autarquias de Divinópolis. De acordo com a investigação, ela e o namorado de 30 anos entraram com uma ação judicial para custear um suposto tratamento de câncer de um homem de 46 anos, que vive em situação de rua e nunca teve a doença. De acordo com as investigações, a assessora se valia do cargo para obter informações privilegiadas e dar andamento no processo. Eles apresentaram atestados médicos falsos e notas fiscais fraudadas para conseguir receber os valores do suposto tratamento médico. Os três envolvidos foram presos ontem à tarde. O valor da ação é na casa de R$ 1,5 milhão. Deste valor, R$ 656 mil foram depositados na conta de um dos investigados. Todos tiveram as contas bloqueadas, assim como bens móveis e imóveis. R$ 56 mil.